Interessante. Francisco, as pessoas falam que o Ceará ali é a terra do forró. Suas músicas, ela toca mais ao interior de Fortaleza, ao redor de Fortaleza, ou também toca dentro de Fortaleza, ou você não é muito bem aceito dentro da capital? Rapaz, pra gente ser aceito dentro da capital, eu acho que é muito difícil, muito difícil mesmo. Eu creio que a nossa música é mais nos interiores. Você já conseguiu fazer algum show dentro de Fortaleza? Não, ainda não. Eu pretendo. Se Deus quiser, um dia vai dar certo. Olha, um fato bastante curioso, né? Que você é do Ceará e nunca conseguiu fazer um show dentro de Fortaleza. O que é que tu acha que aconteceu, ou o que acontece pra tu nunca tocar dentro da capital ali? Rapaz, eu acho que falta mais um pouco de empurrão, né? Trabalhar mais o CD, trabalhar mais a banda. Eu acho que falta um pouco disso. Tu acha que, pelo fato de tu cantar o forró de vaquejada ali na capital, as pessoas não aceitam muito bem? Ou tu acha que existe, tipo, não que existe uma máfia, mas querendo ou não, a galera blinda ali, a entrada da banda ali na capital? Rapaz, hoje, máfia rola em todo canto, né? Mas eu acho que não, eu acho que falta um pouco de trabalho mais a gente, mais um empurrão nosso, pra poder o CD chegar nas capitais. Ó, a gente nunca sonhou fazer show na Bahia. E eu já ouvi conversa, disse que pra gente chegar lá na Bahia, tocar, ser aceito, é muito difícil. Muito difícil. Mas também quando a gente entra, é difícil sair, né? E hoje, graças a Deus, a gente é bem aceito na Bahia. As pessoas falam que a Bahia, disse que é o pior, tipo, é o lugar mais difícil que tem de você entrar. Mas quando você estoura na Bahia, você tem possibilidade de cantar em qualquer lugar, né? Isso, exatamente. A gente fez um show lá na Barra, a galera super, acolhe a gente super bem. Povo bastante legal. É, eu, tipo assim, eu vejo sempre ligado nos comentários, as pessoas falam bastante que as tuas músicas no interior da Bahia tocam muito, né? Isso, exatamente. No interior da Bahia, a gente é sempre bem aceito. E dentro também. A gente sempre foi bem aceito, graças a Deus. Eu já ia te perguntar como é, tipo, a tua relação com o público ali da Bahia. Ah, rapaz, o público da Bahia é um público nota 10, viu? É, público alegre, é, acolhedor, sem, sem pareia. Interessante. E de todas as tuas músicas, assim, depois da pisadinha do Vá aqui, tu acha que qual foi a música, assim, que te levou? Tu falou, as outras músicas, a letra tocou bastante na tua região. Mas de todas as músicas, tu acha que qual música te levou, assim, pra todo o cenário nordestino? Porque hoje eu falo que você é conhecido em todo o Nordeste, velho. Graças a Deus. Olha, sem sobra de dúvida, é a música Sua Recaída. A música Sua Recaída, com certeza, foi a música que levou nós a um bom patamar, sabe? Eu tenho uma concepção que eu sempre falo, eu digo, ó, eu não tô satisfeito aonde eu cheguei. Eu busco mais e mais. E eu tenho certeza que Deus tem coisas boas pra gente. Eu acho que somente lá no teu perfil, a Sua Recaída tem, só em um vídeo só tem 5 milhões e alguma coisa. Mas contabilizando essa música aí já deve ter batido mais de 100 milhões de visualizações, né? Com certeza, com certeza. Em todas as plataformas, né? Eu acho que, sem sombra de dúvida, a Sua Recaída foi a carro-chefe. Como é que é o trecho da Sua Recaída? Olha, eu sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida. Sou seus stories arquivados há dois meses, sua vontade de postar um TBT com ex.